Vamos então trazer informações agora da movimentação nos comitês de campanha. Tiago Mello ao vivo traz informações do comitê de doutor pessoa. Tiago. Sim, Joelson, eu já falava que algumas lideranças MDBistas já estão presentes acompanhando a apuração lá dentro do comitê e acaba de chegar aqui o deputado estadual João Madson, também do MDB, comemorando aqui para o senhor. A vitória está consolidada e qual a avaliação que se pode fazer? Olha, a vitória para nós, nós estávamos esperando essa vitória e temos agora um compromisso muito grande com a opinião pública que acredita no nosso projeto, no projeto do doutor pessoa, de ter um governo transparente, de ter um governo que vai enfrentar o problema do transporte coletivo, problema da saúde, o problema do enchente que acontece em Teresina e tantos outros problemas que precisam ser atacados. Mas, acima de tudo, levar a mão, que é o que o povo de Teresina precisa. E é isso que o doutor pessoa vai fazer. O povo de Teresina está carente de um prefeito que visite os seus bairros. E nós acreditamos que o doutor pessoa irá fazer tudo isso. Muito obrigado, deputado João Madson, pelas informações que trouxe aqui ao programa Especial Eleições 2020. Tradição é tradição, Cidade Verde na eleição.